Olá, gente. Bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar aqui o nosso assunto de onde nós paramos. Nosso último vídeo sobre manuscritologia, nós abordamos aqui a questão da obscuridade das informações, ainda na igreja antiga e tal. E agora a gente vai adiantar aqui o assunto, vamos avançar, quer dizer, falamos aqui um pouco sobre os papiros, o conteúdo dos papiros, o nome dos papiros e tal, né? Aqui os conteúdos e tal. E aqui nós vamos dar continuidade hoje aqui exatamente no ponto 3, que vai falar sobre as evidências documentais não representativas quanto à procedência. Tá bom? Peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, seu gostei, seu comentário e que compartilhem os nossos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Diz o texto aqui. Todos os manuscritos desse período foram localizados, ou seja, dos manuscritos que nós falamos no vídeo passado, que são praticamente ali os mais antigos, né? Os mais antigos que ficam na região do Egito, como ele vai falar aqui, ó. Então, vamos lá. E quase certamente copiados em uma única região, ou seja, o Egito. São os papiros que nós falamos exatamente no vídeo passado, né? Dos conteúdos aqui, por exemplo, aqui o Sinaítico, nós falamos do Vaticano e também alguns papiros. Essa sempre foi a conclusão geral dos estudiosos. Daí os nomes Egípcio e Alexandrino conferidos ao texto desses documentos. Eu uso muito essas nomenclaturas aqui para poder falar do texto crítico, né? Vocês que já acompanham o nosso canal há mais tempo sabem disso. Vai continuar aqui. Parvis, por exemplo, escreve que, sem exceção, os papiros do Novo Testamento que estão disponíveis hoje foram descobertos no Egito e, indubitavelmente, foram escritos ali. Apenas recentemente, em virtude das diferenças textuais entre esses manuscritos e a suposta intensa movimentação de pessoas entre o Egito e o mundo greco-romano, sugeriu-se que os papiros não são necessariamente oriundos do Egito. Olha só, interessante. Contudo, como eu reconheço, a sugestão não passa de imaginação histórica, uma vez que conhecemos muito pouco acerca de tal processo de transmissão do Novo Testamento desse período. É uma coisa que a gente tem que reconhecer. reconhecer sobre esse processo de transmissão nesse período mais antigo, realmente, ainda há muita dúvida sobre como que essa transmissão ocorreu. E também existe até uma certa dúvida também como que esses documentos chegaram até a região do Egito. Então, existe um debate muito grande sobre isso também. Mas ele continua aqui. O fato é que nenhum manuscrito do Novo Testamento foi endereçado, olha só, ao Egito. Isso aqui é a verdade. Quando você vê o texto bíblico, você não vai ver realmente. Ele continua aqui. O Egito estava distante dos centros onde os autógrafos foram escritos ou para onde foram endereçados. Lembrando, autógrafos, para quem é novo aí no canal, para quem não se ainda habituou aos termos, aqui são os documentos originais escritos pelos apóstolos mesmo. Ou seja, aquela carta escrita por Paulo, aquela escrita por Marcos, aquela escrita por João. Então, são os autógrafos, tá? Só para deixar claro aqui. Então, foram escritos ou para onde foram endereçados. Então, vamos ver aqui as regiões. Para Ásia Menor, olha só, 12, 12 cartas. Nós temos aqui, João, que é no caso aqui o Evangelho, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Filemón, 1ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse. Olha só, foram para qual região? Ásia Menor. Para Grécia, nós temos seis cartas para a região da Grécia. 1ª e 2ª Coríntios, Filipenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Tito. Olha só, em Creta, é claro. Para Roma, nós temos duas, que é Marcos, né? 2ª Tradição, é claro. E a carta de Romanos, é claro. Para Ásia Menor ou Roma, nós temos três. É Lucas, Atos e 2ª Pedro. Ásia Menor ou Palestina. Por quê? Porque há dúvida, né? Aqui é porque existe dúvida. Então, são três, mais ou menos. Mateus, Tiago e Judas. Para Roma ou Palestina, nós temos uma, que é Hebreus. Porque existe essa dúvida realmente sobre o autor e também para qual região ela pode ter sido enviada. Eu acredito que tenha sido para a região da Palestina mesmo ali, tá? Aquela região ali. Vamos lá. A região de onde se originam os papiros era totalmente confusa. As seitas e heresias... Claro que ele está falando aqui desses papiros que nós falamos no vídeo passado ali, né? Dos papiros lá da tabela acima. Para quem não viu o vídeo anterior, veja na nossa playlist aí o vídeo anterior que você vai ver quais são os papiros que nós estamos falando, tá? São os egípcios. As seitas e heresias proliferaram no Egito, bem como a produção de escritos pseudepígrafos, que são os evangelhos, né? Ditos evangelhos, atos, epístolas e apocalipse. Então, você vai ter muito dessa literatura ali naquela região egípcia. Comentando a situação da igreja primitiva no Egito, Métis Gué. Observa que, entre os documentos cristãos que se originaram ou circularam no Egito, durante o século II, olha só, tanto entre ortodoxos como entre gnósticos, estão inúmeros evangelhos apócrifos, atos, epístolas e apocalipse. Segundo Métis Gué. Aí nós temos uma citação dele aqui, né? De fato, a julgar pelos comentários feitos por Clemente de Alexandria, quase toda a seita desviada estava representada no Egito durante o II século. Olha aí que coisa! Clemente menciona os valentinianos, vamos ver aqui, os basilidianos, os macionistas, os peratai, encratistas, docetistas, aimetistas, cainitas, ofitas, simonianos e eutiquitas. Mas, moço, tudo isso daqui são movimentos, são seitas, né? São seitas. Olha só de onde eles estavam vindo, aqui assim, do Egito, meu filho, do Egito. Então, tudo isso daqui deve ser levado em consideração quando a gente vai abordar o tema manuscritologia. Temos que estar atento a isso aqui. Olha só, continuando aqui embaixo, né? Que proporção de cristãos no Egito durante o II século era ortodoxa? Não se sabe. Nós sabemos que os ortodoxos, aqui, quando ele traz esse texto, ele está falando exatamente daqueles cristãos fiéis aos escritos, aos escritos, às palavras de Cristo, é claro, e aos escritos dos apóstolos, ou seja, aquilo que a Bíblia realmente diz que é certo e que é errado. Então, a gente chama esses de ortodoxos. Então, havia essa dúvida aqui, realmente, já no II século. Além disso, já no III século, o uso do grego estava em declínio naquela região. Olha aí, então, o grego já estava fraco no Egito e Metzger escreve que, no Egito, os primeiros cristãos usavam o grego, mas, logo, a nova fé encontrou adeptos fora da seção helenizada da população, a qual, deve-se ter em mente, era apenas uma fração em comparação com o número de nativos habitantes que usavam apenas a língua egípcia. Então, eram poucas pessoas. Eram poucas pessoas que falavam, realmente, ali, essa língua. O fato é que os papiros provam conclusivamente que, no Egito, particularmente no II, III e IV séculos, nenhum dos tipos de texto do Novo Testamento, olha aí, era dominante. Naqueles primeiros séculos, muitos tipos de texto floresciam lado a lado. Então, por isso que, quando você pega os documentos egípcios, você vai ver que, entre eles mesmos, ali, por exemplo, quando você pega o Códice Sinaíticos e o Vaticano no Novo Testamento, você vai ver uma briga muito grande entre os dois, briga no que diz respeito a variantes textuais. Então, como que esses documentos podem ser os melhores? Sendo que você não sabe nem qual é o melhor deles dois, né? Claro que há uma quedinha maior pelo Vaticano, até por ele estar, digamos, mais bem escrito, mais bem conservado e tal, do que o Sinaítico, até pela história, né? Tem uma lenda aí em torno do Códice Sinaíticos e tal, mas existe uma quedinha maior pelo Vaticano. Mas, mesmo assim, você tem o Vaticano, os Sinaíticos, que são tidos aí pelos Ecléticos como os melhores, mas você tem também, ó, como nós vimos aqui no nosso vídeo passado, eu vou mostrar aqui a tabela, o P45, o P46, o P66, o P72 e o P75 aqui, ó, que vão ali do século II até o século IV, né? Junto com os códices principais aí. Então, existe uma quedinha muito grande por esses documentos antigos aqui. O que não é anormal, né? Digamos que, por exemplo, eu, que sou mais adepto do texto majoritário, ou seja, da visão majoritária de reconstrução do texto, né, digamos, porque o texto, a gente entende que ele está sempre em construção, ou seja, à medida que você vai encontrando novos documentos, é claro, você tem que, no caso, analisar esses documentos, principalmente, dependendo ali de qual região ele venha, ou mesmo até a data, né? Você tem sempre que estar analisando esses materiais aí antigos. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar aqui das evidências documentais qualitativamente conflituosas. Vai ser um outro assunto aí para o próximo vídeo. Então, Deus abençoe sua vida aí. Em nome de Jesus. O que é isso? 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 O que é o que é o que é?